Hoje eu quero falar sobre uma grande oportunidade para a cidade de Agarapé. Eu estou falando aqui de 22 vagas para a gente com estado de saúde e de 17 vagas para a gente em endemias. O salário é de R$2.824 e com certeza vale muito a pena fazer. Ah, mas Gustavo, está escrito aí que é processo seletivo. É processo seletivo, mas se você ver no edital, é cargo de provimento. O que isso significa? Que é como se fosse parecido com um concurso público, porque não é temporário, tá bom? Então, fica tranquilo quanto a isso. O processo seletivo que está sendo realizado não é temporário. Então, essa informação é bem útil. Fica tranquilo aí que vale a pena você fazer, beleza? Eu estou falando aqui de um salário de R$2.824, tá? Um salário de acordo com o piso salarial estabelecido pela Constituição e está tudo ok. As inscrições estão previstas até o dia 30 de julho e a prova para o dia 1º de setembro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar ao site da banca, que é a banca IBGP, a banca que faz provas gerais assim para a Minas Gerais, tá? É uma das bancas campeãs em relação a isso, tá? E aqui eu vou deixar o link para você acessar e você ver o conteúdo certinho, ver todas as outras regras do edital de uma forma bem extensa, bem completa, está tudo ali. E também para que você possa acessar e fazer a sua inscrição, né? Você precisa fazer a sua inscrição para a prova até o dia 30 de setembro. Como eu disse, a prova é 1º de setembro, prova bastante importante, que dá tempo aí de você estudar sim, tá? Com uma concentração bem grande aqui e as dicas que eu quero te passar nesse vídeo para que você consiga aí contemplar o máximo possível desse conteúdo, tá bom? Gente, é o seguinte, o que vai ter na sua prova? Vai ter quatro fases, tá? Pelo menos assim. Tem a quinta fase, que é uma fase de edital de identificação, tá? Mas aqui, de maneira geral, as fases que abrangem todas as pessoas aqui são quatro, né? Que a primeira é que a prova objetiva, que é, para mim, a mais importante, porque é a que dá pontuação, é a que dá classificação, é a que vai te deixar ali nas cabeças. Então, atende-se a esse detalhe, que é a fase mais importante. As outras, em regras, são mais eliminatórias. Então, você fazendo ali e atingindo os critérios, geralmente você já tem uma boa pontuação, tá? Mas vamos ter TAF, tem cidades que cobram e tá tudo bem, tá? Títulos e curso de formação. O curso de formação, então, olha só, você não precisa do curso de formação antes, tá? Você vai fazer depois, como etapa da sua prova, tá? E olha só que detalhe bem interessante, o curso de formação vai chamar duas vezes mais o número de vagas. Então, aqui, podemos dizer que vão ser chamados para o curso de formação 44 pessoas de agentes de comunidade de saúde e 34 pessoas de agentes de endemias, tá? Então, vai chamar bastante pessoas. Então, como eu disse, a oportunidade, ela é muito, muito boa, tá bom? É o seguinte, não cai na sua prova. O Banco IBGP, ela cobra português, raciocínio lógico, informática, conhecimento gerais e específicas, tá? Olha só, das específicas, um pouquinho de SUS aqui, da de português, são cinco questões com peso 4, tá? Raciocínio lógico, informática e conhecimento gerais são peso 3 e são cinco questões também. Específicas e SUS, né, são cinco questões também e é peso 4, tá? Seguinte, a sua prova tem que atingir um mínimo de 60%, tá? Isso é regra da banca. Se é 60%, eu não vejo um nível de complexidade tão grande para a sua prova, tá? Porque senão muita gente vai ser eliminada, então não é interessante isso para a banca, tá? Então, você estudar bem as matérias que são cobradas na prova vão te ajudar muito aqui a ter uma boa base, tá? Então, entenda os conceitos, estude todas as matérias, não ignore nenhuma das matérias, tenha um conhecimento pelo menos geral de cada uma, tá? Porque é muito importante, tá? Ah, Gustavo, mas na parte ali das específicas do SUS, eu não tenho tanto conhecimento e não sei estudar para essa matéria. Fica tranquilo, porque eu montei esse material para você de acordo com o seu edital na parte aqui, que vai te ajudar muito com teoria e questões, tá? Se você tiver, tem interesse nesse material, eu mando para você e custa somente 30 reais, tá? E vai otimizar muito o seu tempo para que você possa estudar de uma forma efetiva para todas as matérias também, tá? Porque isso vai te otimizar muito o seu tempo e você vai ganhar muito mais tempo aí, em vez de ficar caçando conteúdo, enfim, tá? Tem interesse nesse material? Entre em contato comigo pelo WhatsApp e meu e-mail que estão na descrição desse vídeo, tá? Mando o mais rápido possível para você, este PDF, e você vai pagar uma única vez, tá? Para você ter a oportunidade de ganhar quase 3 mil reais todo mês, tá? Então, o link também no WhatsApp, que está na descrição ou nos comentários, você clica, nem precisa ficar adicionando nem nada o número, e ali você já acessa e já manda para você também o mais rápido possível, tá? Uma outra dica bastante importante que eu quero passar para você nesse vídeo é conhecimentos gerais, tá? Normalmente atualidades. Atente-se ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. As doenças, principalmente leptospirose, que foram cometidas pelas pessoas, muitas pessoas foram cometidas por essa doença por causa das enchentes, problemas de saúde, saneamento básico, tá? São assuntos atuais, muito relevantes. Procure saber um pouquinho mais. Tenho certeza que nessa prova pode cair esse tipo de conteúdo aí, que por quê? Ele é um dos mais recentes, tá? Febre maculosa, região sudeste, é um assunto também que faz um pouco mais de tempo, então a incidência é um pouquinho menor, mas seria, digamos, o segundo assunto da parte de saúde, mais importante aí depois das enchentes do Rio Grande do Sul. Então atente-se totalmente a esses detalhes que vão ser muito úteis para você na parte de conhecimentos gerais, tá? E você divida o seu tempo conforme o conteúdo, tá? Então vai ciclando ali. Não ignore os conteúdos, porque eles são muito importantes para que você consiga fazer uma boa prova. Mando para você um banco de questões de português e de informática também para te dar uma base, para te ajudar. Por quê? Porque a sua prova, portuguesa, sinológico, informática, você tem que fazer muita questão, tá? É assim que você vai conseguir pegar muito bem essas matérias e vão te ajudar muito aí nos seus estudos, beleza? Passem as informações essenciais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!